E aí meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. O vídeo de hoje vai ser uma receita de farofa muito gostosa. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo. E lembrando que todos os ingredientes estão na descrição do vídeo. E se inscreve no canal e manda por um amigo. Deixa um like e um comentário que é muito importante para o crescimento desse canal. E a receita de hoje, quem me pediu lá no Instagram foi minha prima Daniela. Então vamos atender aos pedidos. E o primeiro passo dessa receita é a gente fazer o mise en place da cebola, da banana e ralar a cenoura. Muito simples, muito fácil. A cebola a gente vai cortar em brunoise. Tem muita gente que fala que colocar chiclete na boca ajuda com a cebola. Eu particularmente não consegui. A única técnica para não chorar cortando cebola é ter uma faca afiada. E vamos dizer que uma segunda é da cebola estar gelada. Essas duas aí, vamos dizer que funciona. Mas eu nunca testei essa do chiclete não, porque, cara, você está cozinhando, você vai colocar um chiclete na boca. E se me cai na comida, né? Isso aí, para mim, é uma coisa meio errada. Tem gente também que fala de encher a boca d'água. Essa aí eu também nunca testei. Pode ser um cozinha desafio, cortando cebola com uma faca cega, testando métodos de como aliviar o choro da cebola. Nossa, engasguei toda agora. É verdade. Finalizado. Agora a gente vai colocar num bowl e vamos picar a banana. A banana você pode picar meia lua, em rodela ou em quatro partes. Eu vou picar ela em rodela, porque eu gosto que ela aparece bastante. Então, vai ser esse o corte de hoje. Banana em comida. De maçã, eu acho que é, para mim, uma das melhores coisas. Eu, tem gente que não gosta muito de maçã no salpicão. Eu, particularmente, também não sou fã, assim. Mas, eu acho que dá um contraste. Maçã na comida. Alemão que gosta muito de maçã na comida. Purê de maçã, esse tipo de coisa. Inclusive, se vocês quiserem algumas receitas alemãs, eu tenho algumas receitas legais alemãs. É... O famoso joelho de porco. É que não faz sentido nenhum falar isso nesse vídeo, né? Mas tudo bem, gente. É. Realmente. Bom, agora a gente vai ralar a nossa cenoura no nosso incrível ralo de plástico. Eu não tomei vergonha na cara e não comprei outra ainda. Mas na nossa casa vai ser, né, mano? A gente vai casar em abril agora. Save the data. Não precisa descascar a cenoura. A casca da cenoura é fininha. Só lava bem. Tá tudo certo. É... Eu não vou colocar meia cenoura aqui. Mas se você gosta de mais cenoura, pode colocar mais. Não tem problema. Cenoura também é pra dar uma crocância. Vou colocar ela bem no final, que vocês vão ver na receita aqui. Não vou deixar cozinhar, igual a gente fez no vídeo da tapioca. Inclusive, se você não viu o vídeo da tapioca, tá aqui linkado nesse vídeo. E agora vamos começar os nossos trabalhos aqui na nossa frigideira. Vamos pegar a margarina, colocar aqui. Vamos deixar a cebola translúcida. E depois disso a gente vai juntar com a banana. Hoje eu não vou me queimar nesse fogo aqui. Eu já peguei a manha dele aqui, ó. Pode colocar bastante margarina sem medo. Se você tiver manteiga na sua casa, coloca manteiga também, que é sem problemas. Tem muita gente que odeia. É isso que conta de margarina. Gente, eu uso normal. Eu gosto de manteiga, sim. Manteiga tem mais sabor, não vou negar. Só que margarina, gente, é o que todo mundo usa em casa. Não vai falar. Ah, eu só uso de manteiga. É rara as pessoas. Rara. Rara. Hã? É vegetal. É, a Loni gosta que é gordura vegetal. Bom, esquentou um pouquinho aqui, a gente já coloca a nossa cebola. Esse cheiro de cebola com manteiga aqui me lembra muito estrogonofe. Estrogonofe é um dos meus pratos favoritos. Tirando carne moída com purê de batata, que é o meu prato favorito da vida. Então a gente vai mexendo, 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 para que ela não cole no fundo, senão você não tiver uma antiaderente. E ela ficou transparente, você já pode colocar a banana, que é o caso aqui. Colocou a banana, a gente continua mexendo, até pegar todo esse sabor da cebola com a margarina. Inclusive a gente já pode colocar uma pitadinha de sal. Nessa receita aqui eu não vou usar a pimenta do reino hoje, mas pode colocar também uma pimenta, pimenta dedo de moça, picadinha. Se você gostar mais de uma picância, você pica ela com a semente, porque é a semente que traz a picância da pimenta. Legal! Além de colocar a banana, você também pode colocar uva passa na farofa. Eu particularmente não sou fã de uva passa, eu como, normal, não sou contra, mas também não sou de colocar em tudo. Então a uva passa também é uma opção para deixar a farofa ainda mais doce. Começou a liberar um pouco desse cheiro de banana, sabe quando, esse cheirinho de banana, você já pode desligar o fogo e reservar. Agora a gente vai colocar três ovos. Se a sua panela não for antiaderente, agora você pode colocar um pouco de óleo ou mais um pouco de margarina ou manteiga. E a gente coloca um pouco de sal no nosso ovo mexido. É sempre importante a gente colocar sal em todas as etapas, como a gente colocou na banana com a cebola, a gente colocou no ovo. Porque, assim, coloca pouquinho, mas todas as partes vão ficar salgadas. Se você colocar só no final, de uma vez, pode ser que não pegue, entendeu? Principalmente no ovo, que é uma coisa que muita gente gosta e não gosta, né? A Lohan mesmo, ela não gosta. Se tem um pouquinho de gosto de ovo nas coisas, ela já não come. Eu continuo comendo. A não ser doce. Doce é... A não ser quindim, né? Quindim sem gosto de ovo não faz sentido, né? Ficou bem fritinho o nosso ovo mexido, a gente vem com uma farofa tipo beiju. Essa farofa é um pouco mais grossa e ela é sem sal, sem nada. É uma farofa sem estar temperada. A gente pode colocar mais uma pitadinha de sal. Deu-se, talvez, um pouco mais generosa, porque a quantidade de farofa é grande. Aqui tem 150 gramas. 150! Sentou! Aprendi a falar certo quando eu fiz o estágio na faculdade. Eu falava 500 gramas. Aí o rapaz do... Não, acho que eu falava. Trabalhava ele. 500! Até apelidei ele de telecurso. Mas pelo menos aprendi a falar certo, né? Eu sou meio caipira. O moleque criado no interior de uma cidade chamada Uraí. Inclusive, se você não assistiu o vídeo aí, é o nosso vlog mais bombado do canal. Você assiste lá. A gente participou de um concurso da Amelius. E a gente fez esse vlog. Bom, aqui com a nossa farofa não precisa de muita firula. Ela já está torrada. Só colocou o sal e para ela esquentar. Agora a gente volta com a nossa banana de cebola. Poderia ter pegado uma panela maior? Poderia. Mas é isso. Vou baixar o fogo aqui. Para a gente incorporar toda a banana e a cebola na nossa farofa com ovo. Mexendo lentamente para incorporar a nossa banana com a cebola. Para não cair tudo para fora. Agora a gente vem e coloca a cenoura ralada. Novamente, bem lento. Não vamos deixar cozinhar muito mais que isso. Pode já desligar o fogo. E só vamos incorporar bem a nossa cenoura aqui. É isso. Incorporado. Vamos colocar no bowl. E vamos finalizar com uma cebolinha picada. Eu já sempre pico tudo antes a cebolinha. Compro o maço. Já pico tudo antes e deixo em uma vasilha bem fechada. E se você não utiliza tanto, você pode congelar. Mas aí para você usar ela congelada, você tem que fazer o seguinte. Usar ela em coisas quentes. Em coisa fria ela não vai ficar legal não. E vamos fazer a prova da nossa farofa. Bem saborosa. A banana, vou aconselhar vocês picarem ela menor e colocar acho que talvez até uma menos. Que ela fica tipo, muito uma só. Entendeu? Ela acaba grudando junto com a farofa. Então essa é a dica do Rafão. Só isso mesmo. Que dá para mudar. É... A minha mãe normalmente faz essa farofa. Só que ela faz já com a farofa temperada. Eu resolvi fazer com essa farofa crua. Para ficar um pouco mais crocante. E o resultado foi muito bom. E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like. De se inscrever em nosso canal. Também segue a gente lá no Instagram. Arroba Fuzinho da Vieira. E fora isso, vem comigo. Amor, uma pergunta. Por que você não deixa o fogão virado para você? Ah, não sei. É porque ele não tem nada aqui atrás, ó. Para mim, eu estou cozinhando de frente para ele também. Praticamente. Você tem que ficar mexendo errado. Ah, tá. Você fala o... O botão. Eu vou pegar o virado para você. Pode crer.